Olá pessoal, boa tarde! Tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Eu estou aqui no Pontal da Ilha, em Itamaracá, e aí resolvi dar uma passada aqui para falar de um tema que eu venho pesquisando e estudando muito. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem aí? Dá um oi aí, oi Leda, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ah, que bom, Laís, que está legal, que o sinal aqui não estava muito bom e eu estava... eu vou fazer uma pré-live aqui porque eu vou fazer uma outra live às 20 horas de Brasília e aí resolvi fazer um teste aqui com outro tema. Ah, que bom, Alexandre, que bom que vocês estão me ouvindo, né? Boa noite, boa noite, Rússia, boa noite, Rússia, Ângela Godói, bacana vocês aqui. E aí a gente está... eu estou formando um grupo de oração, né? A gente está formando um grupo de oração quântica e meditação, exatamente com o objetivo de fazer um treinamento voltado, né? Fazer um treinamento... olá, olá, Jane. Que bom, que bom que vocês estão me vendo. Fazer um treinamento voltado a oferecer ferramentas para as pessoas conhecerem o que há de mais novo, né? Nessa área, né? Se bem que a gente fala novo, mas na verdade é o que há de mais antigo que a ciência está confirmando, né? O poder da oração, o poder da meditação, né? Então é um novo que é muito antigo, né? É muito antigo e aí hoje como a gente tem... nós temos os conhecimentos científicos que validam, que estudam o funcionamento da nossa mente, né? Do nosso corpo. Como é que a oração feita da forma correta, ela afeta o nosso corpo? Como é que a oração, como é que a meditação feita de forma correta, ela afeta a nossa mente, o nosso estado de saúde? Então, gente, é uma coisa maravilhosa a gente saber que nós temos ferramentas tão poderosas que estão disponíveis dentro da gente, né? que você simplesmente pode treinar, né? Você pode treinar e você pode ter uma relação exatamente nessa perspectiva de ter uma relação melhor com você mesmo, com você mesma, né? Porque tudo, na verdade, tudo, 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 tudo depende da relação que a gente tem com a gente, né? E esse trabalho que eu venho publicando é exatamente voltado, assim, para fazer essa volta, esse retorno, né? A gente foi criado numa cultura totalmente para fora, né? E aí, os conhecimentos espirituais sempre disseram, olha, é para dentro que você tem que ir, é para dentro. Deus está dentro de você, procure dentro, a essência divina está dentro de você, procure dentro, né? E aí, é exatamente isso, eu já relatei aqui que eu fui criado numa formação bem rígida, católica, né? E aí, toda a lógica da formação era exatamente cuidado que tem um Deus aí que está olhando para você, que está ou lhe premiando ou está punindo o que você fizer, Deus está olhando, né? E aí, com isso, a gente criou uma cultura do medo, a gente criou uma cultura, a religião trouxe, pela interpretação, na verdade, não é que a religião trouxe isso, porque na essência, a religião, a palavra religião quer dizer religare, é reconexão com essa essência, né? Com essa inteligência, né? Mas não é um, né? Não é assim, não tem, não tem ninguém, é o que está muito claro hoje, né? Por eu ter estudado muito essa parte das tradições espirituais, eu já estudei sobre o cristianismo, o espiritismo, o hinduísmo, o taoísmo, zen budismo, budismo, taoísmo, enfim, hermetismo, né? Então, a gente, o xamanismo, então, o que é que acontece, né? Oi, gente, tudo bem, boa noite, boa noite. Então, quando a gente vai estudando essas tradições, a gente vai vendo que houve uma interpretação que levou as pessoas a ficarem desempoderadas, né? Ficarem nessa cultura do medo, né? Na cultura de olhar para fora de si, né? E aí a gente vai vendo como essa cultura do medo, do desempoderamento, ela levou e leva a muito sofrimento, né? Então, as pessoas estão buscando um Deus fora delas, estão com medo de serem punidas por alguma coisa, por alguma entidade que esteja premiando ou punindo, né? E aí terminam perdendo o foco de olhar para si mesmas, né? Para si mesmos. Então, é exatamente isso, esse trabalho que a gente está fazendo, esse grupo que eu estou montando, um grupo voltado para divulgar exatamente a forma perdida, uma forma antiga de orar, que foi resgatada nos escritos bíblicos, né? Foram mais de 900 escritos descobertos ali nas ruínas de Curran, na antiga Cisjordânia, na década de 40, hoje pesquisado por grandes estudiosos, né? E reafirmados como, assim, um grande patrimônio da humanidade e que é atribuído lá ao profeta Isaías e atribuído aos povos essênios. Por outro lado, esses escritos, eles vão trazer essa necessidade de que a oração, ela seja feita em conexão com o seu mundo interior, né? Então, assim, não vai funcionar uma oração se você diz, meu Deus, me acuda, me resolva aqui, estou precisando de mais dinheiro no próximo ano, estou precisando de ter mais saúde, estou precisando dessa dor da minha coluna, passe, enfim, estou precisando resolver meu problema com minha esposa, com meu marido, com meu ex-marido. Então, toda vez que você está se conectando, está orando ou está meditando com essa intenção no estado de carência, né? De preocupação, no estado de escassez, você vai atrair mais carência, mais escassez, você vai atrair mais problema para a sua vida, tá? Então, o que a gente, o que é essa forma antiga, né? De orar, resgata, e você vai ver isso também nos escritos também, muito antigos, né? O link está aí, viu, Lenita? Abaixo do título da live está o link para você fazer parte, você vai receber durante dois meses, né? Toda semana você recebe uma meditação, é uma oração quântica, você vai fazer parte de um grupo do Facebook comigo, tá certo? Onde você vai, exatamente, eu vou ali, eu já, hoje mesmo eu publiquei um vídeo, a Laís também publicou outro vídeo, então a gente vai estar publicando vídeos, eu vou estar indicando livros e eu vou estar fazendo práticas ao vivo também, a gente vai estar fazendo orações, meditações ao vivo, né? Exatamente para que a gente possa entrar nesse campo da manifestação quântica através da oração, através da, usando, integrando aí o conhecimento espiritual com o conhecimento científico, né? Exatamente, então o que é que acontece? E você vai receber também o meu livro, o meu livro, você vai receber o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, eu não trouxe hoje, eu já tenho feito leituras com ele ao vivo, mas terminei saindo de casa e deixei na minha bolsa, né? E não estou com ele aqui para ler para vocês as reflexões, né? Mas quem está acompanhando são reflexões voltadas para o seu empoderamento e aquela coisa da nutrição, né? Ou seja, é entender que não tem um Deus fora, não tem um Deus a lhe punir, não tem um Deus a lhe premiar, na verdade é a sua relação com você que vai fazer com que você seja, tenha resultados, você seja premiado pelas suas ações. Então é a sua relação com você e com esse campo de inteligência, na verdade o que a ciência está mostrando é que existe de fato um campo de energia, só que esse campo de energia, ele não está preocupado com você, o que você faz no dia a dia, não vai olhar o que você está fazendo ali dentro do quarto, no banheiro, não, o que você está pensando, não, 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 não existe isso, não existe isso, né? O que existe é a sua relação com você reverberando no universo, né? O que a inteligência é tão soberba dessa lógica universal, dessa mente cósmica que você pode chamar de Deus, você pode chamar de Brahma, você pode chamar de campo quântico, você pode chamar do nome que você quiser, você não precisa nem dar nome, na verdade, mas isso é ciência, gente, existe, esse campo responde. Ele, na verdade, ele não está punindo ninguém, ele está apenas dizendo, olha, tudo que você acredita que você, tudo que você acredita eu vou trazer para a sua vida, né? O que você está acreditando, o que você está energeticamente, mentalmente, emocionalmente, vibrando, isso vai acontecer na sua vida, para você ver se é isso mesmo que você quer da sua vida, entende? Então, assim, a história é resolver essa relação com a gente, né? Então, é orar corretamente, então, é orar, como é que é orar corretamente? É dizer o que quer, não é ficar naquela coisa, naquela mendicância espiritual, entendeu? Naquele sofrimento, naquela coisa, dando uma de coitado, de coitada, querendo que alguém resolva, que Jesus resolva o seu problema, que Deus resolva o seu problema, ninguém vai resolver o seu problema, ninguém vai resolver o seu problema, porque você está aqui, cada ser humano está aqui, para aprender a resolver o seu problema, entende? Porque se for alguém resolver o seu problema, você não vai aprender o caminho, o caminho tem que ser construído por você, entende? Então, quando a gente trabalha essa forma, essa forma antiga de orar, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos nos conectar ao sentimento, é o sentimento, ou seja, é dizer o que quer e vibrar, usar os sentidos físicos, né? Então, a sua visão, você visualizar, daí é importante da prática de visualização, daí é importante você sentir no seu corpo aquilo que você quer, né? Você ouvir aquilo que você quer, você entrar nesse campo, você entrar no campo da manifestação, percebe? Então, é esse processo de conexão espiritual, tá? Que vai exatamente fazer com que você reflita na sua vida, né? Aquilo que você quer. E aí, se você ficar ali naquela, dando uma de coitado, de coitada, meu Deus, resolve meus problemas, meu Deus, me acuda, meu Deus, você vai atrair o que você não quer para a sua vida, entende? Então, esse grupo de oração, que eu vou coordenar durante três meses, você pode clicar nesse link, você vai receber durante, cada semana vai ter uma prática, vai receber na plataforma, e eu vou entrar, e eu vou entrar ali no grupo, dando indicação de livros, dando indicação de vídeos, né? Já temos essa semana já dois vídeos para as pessoas verem, depois eu vou entrar para fazer uma aula ao vivo e vou tirar dúvidas também das pessoas para que a gente possa entender essa prática, entendeu? E principalmente no final de ano, que as pessoas estão querendo manifestar alguma coisa nova no próximo ano, as pessoas têm que estar conectadas com a forma correta de orar, de meditar, porque senão elas vão ficar ali como coitadas, como vítimas, como coitadinhas, como vítimas, aquela coisa, né? Aquele sofrimento, aquela penúria, aquela escassez, aquela carência, a reclamação, a queixa, a vitimização, a incapacidade de agradecer, então você tem que agradecer. A forma correta de orar está ligada a gente entrar no foco do que a gente quer e a gente entrar no sentimento de gratidão. Por que gratidão? Porque é a gratidão que vai trazer exatamente a confiança, a fé, é exatamente quando aquilo que a gente está pensando, intencionando, a gente sente aquilo, né? A gente sente, né? Então, o que é que acontece? Oi, Tereza, boa noite, querida. Quem está aqui conosco é a Ana Pedroso. Ô, Ana Pedroso! Deixa eu ver se eu chamo a Ana aqui, que ela está aqui comigo para dar um oi aqui para o pessoal de Portugal que está assistindo. Só um minuto aqui, eu vou chamar ela. Não, começou há pouco tempo. Só um minutinho. Ô, Ana! Vou chamar a Ana Pedroso, que é uma amiga que está aqui de Portugal. para ela dar um oi aqui para vocês. Você está aqui, Ana? Oi! Estamos aqui na praia, vim trazer aqui a Ana e o Carlos. Para conhecer aqui o pontal da ilha aqui na Praia de Itamaracá. E a Ana está aqui conosco, está aqui de passagem. No próximo ano ela vai passar mais um tempo aqui conosco. E estamos aí conversando aí sobre novas possibilidades. É isso mesmo. Muito obrigada também. Bem-vindos a todos. Quase de regresso a Portugal. Já estou mesmo nos últimos dias. E é muito bom ver todos vocês também aí. Ouvirem também este mestre, o professor Wallace, que nos traz sempre muitas, muitas novidades e profundidade. Nós sabemos que no mundo de hoje, cada vez mais, bem-vinda Teresa, cada vez mais temos mais informação. A questão é como é que utilizamos toda esta informação depois no nosso dia-a-dia. Porque ela vai ser a grande transformadora, se não for colocada em ação, ela não vai ser transformadora. Então também é esta a proposta. Muito obrigada. Muito obrigada, Wallace. Bem-vinda. Muito obrigada a todos que estão aí. Olá, Portugal. Já estou com muitas saudades, mas já estou aí em breve. E continuem. Continuem a aprofundar. E através também de todas estas lives e de todos os cursos que o professor Wallace está também a dispor ao mundo, para que esta transformação se dê, aproveitem e estaremos aí juntos em breve por alguns, alguma cidade de Portugal também. Obrigada a todos que estão aí, portugueses. Um beijo grande. Obrigado, Ana. Obrigada. Ok, gente. Então vamos continuar. Vamos continuar. Aqui, Ana vai ficar. Ela está viajando de segunda para terça à noite. Está por aqui. E a gente tem esse trabalho aí de parceria. Devo estar em maio e indo de volta a Portugal também, né? Então, como eu estava falando, a grande questão é essa. É o foco do mundo interior, né? É o mundo interior. Então, esse grupo que você pode participar, a gente está com essa promoção até terça-feira. Você pode entrar no link que está abaixo do título da live. Você vai ter a coordenação minha durante três meses, onde a gente vai falar exatamente sobre essa forma de orar. A gente vai fazer afirmações, a gente vai fazer meditações. Voltado exatamente para esse foco de afinar o nosso instrumento interno, né? Para você entender que não vale a pena perder tempo, ficar procurando Deus fora, ficar achando que vai estar sendo punido por alguma entidade ou que está sendo premiado. É você, é sua relação com você que vai premiar você ou que vai fazer com que você repita de ano. A repetição de ano é quando a gente fica ali, dando volta em círculo, nas mesmas questões, né? E aí vai e volta, você está no mesmo, você está enredado, está enredada nas mesmas questões. E aí, quando você vai orar, aí você fica dizendo, meu Deus, me livre daquele problema, meu Deus, eu não quero mais que isso aconteça comigo, meu Deus, eu estou precisando de dinheiro, meu Deus. Então, você está fazendo, você está vibrando, você está vibrando o que não quer. O valor, o investimento para fazer parte do grupo de meditação é R$ 97,00. Você pode parcelar isso em 12 vezes. Você vai receber, você vai ter durante dois meses, toda semana, uma nova meditação. Você vai ter meditações feitas ao vivo comigo. Você vai receber o livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor em Sua Casa. Você vai só mandar o endereço, está certo? Inclusive, se você for, Tereza, de Portugal, você me avisa, porque se você se inscreveu, já manda o seu livro por Ana Pedroso, né? Ela vai viajar, ela está levando, inclusive, livro aí de pessoas que adquiriram aí de Portugal. Então, eu mando por ela, tá? O pessoal de Portugal, quem for se inscrever, me avisa, porque eu aproveito que Ana Pedroso está aqui e ela já leva para vocês esse livro, os livrinhos. Você vai receber também um audiobook, exatamente onde eu vou ler com fundo musical todas as frases do livro, que são frases de empoderamento, são frases de treinamento emocional para você entrar numa frequência de poder pessoal, uma frequência de realização, tá certo? E aí você vai receber também, ainda, o roteiro para o salto quântico, que é um vídeo que eu gravei, mostrando exatamente como você pode sair das vibrações negativas, né? Ou seja, dos padrões negativos da mente e entrar na frequência de manifestação daquilo que você quer. Então, isso é um treinamento, gente, é isso que eu venho dizendo, né? O meu trabalho é integrar ciência, espiritualidade e cura voltado para que você possa se conectar, se conectar ao seu mundo interior e manifestar, de fato, aquilo que você quer e não o que você não quer, tá bom? Então, você entrando, se você clica aí nesse link, né? Você clicando aí nesse link, você vai encontrar todas as informações, tá? Lembre de quando você fizer sua inscrição, você manda o seu endereço bem direitinho, que a gente vai mandar esse livro para você. O pessoal de Portugal, avisa quem é de Portugal que a gente já está mandando, né? A gente já está mandando através de Ana Pedroso. Bom, eu vou já mandar para ela, eu já vou mandar, eu vou mandar já para a Ana Pedroso alguns volumes, viu, Tereza, né? Para que você possa pegar diretamente com ela aí em Lisboa, lá no Instituto Anamique, né? E aí as pessoas que são aí de Portugal podem entrar em contato com a Ana Pedroso, a gente pode mandar depois o contato dela e aí as pessoas já vão ter o livro físico, vão ter o áudio, o audiobook, né? Para que você possa treinar, você pode gravar, você pode dormir, às vezes ouvindo, que são com músicas do Daniel Nankai, que é um músico argentino, que tem um trabalho lindo de pesquisas de flautas xamânicas, né? As músicas dele são belíssimas, então você vai ter aquela forma de você treinar o seu corpo emocionalmente numa nova frequência. O que a gente vai fazer nesse grupo é exatamente ensinar essa prática, né? A prática da meditação quântica, a prática da oração quântica, para você focar naquilo que você quer e você ter conhecimentos também, você ter os conhecimentos e os fundamentos que vão exatamente ajudar a você treinar o seu corpo emocionalmente, tá bom? Então aguardo vocês, é sempre um imenso prazer a gente ver as pessoas se transformando a partir da sua prática de vida, a partir do seu investimento, e o ano tá começando, então é muito bom, Maria Santos, boa noite, querida, mais uma pessoa de Portugal aí, né? Então é muito bom a gente acompanhar esse movimento mundial silencioso, uma revolução silenciosa de pessoas que estão em busca de autotransformação, em busca de autoconhecimento. O nosso objetivo é levar... Oi, Cristina, tudo bem, querida? É levar o autoconhecimento sendo... fazendo parte do currículo das escolas físicas, quânticas, pedagogia quântica, fazendo parte do currículo escolar para que a gente possa criar essa grande rede, essa grande rede de seres humanos que estão cada vez mais conscientes, autoconscientes de que a relação mais importante que nós temos é com nós mesmos. E a gente precisa parar de olhar para fora, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa mudar o nosso mundo interior. A gente não precisa estar pedindo nada a Deus, nem a ninguém, para resolver os nossos problemas. Somos nós que precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Nós estamos aqui para transformar problemas em oportunidades. A gente está aqui para focar em soluções e não em problemas. Então o que a gente vai ajudar, contribuir aí com vocês...